Música Que Portugal colonizou meio mundo, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que eles estabeleceram relações comerciais com o Japão. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal StoryTour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da quase colonização portuguesa no Japão. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você já considerou fazer parte do StoryTourFlix, o clube de membros aqui do canal? Fazendo parte do clube de membros você recebe vídeos exclusivos semanalmente. Então se você gosta do meu trabalho e gosta do conteúdo do canal, considere se tornar um membro do canal. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das Ancinhas porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Nagasaki, na costa noroeste da ilha japonesa de Kyushu, foi uma importante base comercial portuguesa e o posto mais avançado no oriente do império português. A presença portuguesa na região transformou Nagasaki numa pequena vila de pescadores, numa das cidades mais importantes no leste asiático. A cidade ficou pouco tempo sobre a administração portuguesa, mas nesse curto período de tempo, ela se tornou um centro importante no acesso ao mercado lucrativo japonês. Mercadorias como seda, ouro e prata eram pegadas por lá e trocadas entre a China e também comercializadas na Macau portuguesa, entre outros portos ali pela Ásia. A presença portuguesa chegou ao fim em 1639, quando o Shogunato, o governo militar que estava no poder naquela época no Japão, decidiu colocar todos os estrangeiros pra fora do país. E se você quiser saber mais um pouco sobre o que foi esse período do Shogunato, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Mas para sabermos como é que os portugueses chegaram até o Japão, a gente tem que voltar um pouquinho mais na história, pra gente voltar desde o início. Desde 1498, quando o Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança e mostrou as possibilidades de uma rota marítima entre a Europa e a Ásia, os portugueses estiveram ocupados na construção de um império. Isto deu aos comerciantes portugueses acesso direto às feiras comerciais mais movimentadas da Ásia, onde produtos como a seda podiam ser adquiridos. Mas eles queriam mais e mais. Dessa forma, os portugueses buscavam uma posição segura no Japão. Três marinheiros portugueses foram os primeiros europeus a pisar no solo japonês em setembro de 1543. E olha que eles pisaram lá por acidente. Estes intrépidos comerciantes estavam a bordo de um Junko chinês, que tinha como alvo um Ningipo na China. Mas os pilotos chineses do Junko pouco puderam fazer para evitar que uma tempestade os levasse para o oeste do Japão e para a ilha de Tanegashima. Significativamente, os portugueses portavam armas de fogo. E estas impressionaram muito os japoneses. E olha que essas armas eram uns arcabuzes bem rudimentares. O Shogun da época, Oda Nobunaga, passou a importar essas armas muito úteis. E as usou com grande efeito quando se estabeleceu como o principal líder militar do Japão entre 1568 e 1582. Mas o porto mais importante para os portugueses no Japão era o porto de Nagasaki. Os portugueses estabeleceram ali uma presença permanente desde 1571, quando o vice-rei das Índias portuguesas decidiu que esta deveria ser a principal base para o seu comércio China-Japão. Nagasaki era um modesto porto de pesca quando os portugueses chegaram, mas acabou sendo transformado num próspero centro comercial que eventualmente se tornou uma das principais cidades do Japão. Na época, o estado do Japão ainda não estava totalmente unificado. E o porto de Nagasaki foi dado como feo das portugueses por Omura Sumitada, um daimyo de Rizem no noroeste de Kyushu. Especificamente, o porto foi entregue ao jesuíta Gaspar Vilela, escolhido graças à persuasão de um vassalo de Sumitada. Ambos os japoneses haviam se convertido recentemente ao cristianismo. Como bônus, Sumitada deu às jesuítas a vizinha fortaleza de Moji. A condição era que não houvesse presença militar portuguesa permanente na zona portuária. O porto era, então, administrado pela Companhia dos Jesuítas e era o seu único território soberano. Nagasaki tornou-se, assim, uma importante sede do trabalho missionário jesuíta no leste asiático. Os missionários, começando em 1549 com o jesuíta espanhol Francisco Xavier, espalharam cristianismo com sucesso surpreendente em Nagasaki e também nas regiões circundantes. Na verdade, a religião continua significativa na cidade até hoje. A gestão jesuíta de Nagasaki durou até 1614. Após esta data, os portugueses contentaram se manter uma posição apenas comercial no lucrativo mercado japonês. Nagasaki continua seu posto avançado mais oriental do Império Português. A base portuguesa de mercados, missionários e imigrantes em Nagasaki prosperou durante cerca de 60 anos. Apesar do acordo original, o porto foi fortificado. E uma grande catedral foi construída para substituir a antiga capela construída por vilela. A maioria dos residentes permanentes eram cristãos japoneses, que haviam se convertido do budismo. Enquanto os comerciantes portugueses tendiam a visitar apenas para fins comerciais e, por isso, viviam em residências temporárias. Ao contrário das outras colônias, não existiam muitas relações sociais com a população local. E também não se tinha casamentos mistos que produzissem uma nova classe de descendentes mestiços. Em vez disso, os comerciantes temporários em Nagasaki, quando queriam dar uma furunfada, contentavam-se em recorrer às mulheres da vida que ficavam lá pelos portos. Porto de Nagasaki não fazia formalmente parte do Império Português. Situação que era familiar a outros portos da Ásia, onde os portugueses tinham estabelecido presença e concessões comerciais com o governo local. Após o estabelecimento da Nagasaki portuguesa, todos os anos, até 1618, um único grande navio de carga, o conhecido O Grande Navio, navegava de Macau para o Japão vindo de Goa. De 1619 a 1639, este único navio foi substituído por uma frota de navios menores. Os grandes cargueiros portugueses que faziam a rota entre Macau e Nagasaki tinham pilotos chineses. Mas estavam lotados de mercadorias e de comerciantes portugueses que aparecem nas telas japonesas da época. As próprias naus também aparecem nessas telas. Os navios negros, como os japoneses, os chamavam por causa de seus cascos tratados, projetados para manter os parasitas marinhos afastados. Os japoneses chamavam esses estrangeiros de Nambanjin, que significa o povo bárbaro do sul. E o comércio com eles era chamado de Comércio Namban. Os bens exportados do Japão incluíam prata, cobre, telas pintadas, artigos de laca, armários, kimonos, espadas e lanças. Os navios portugueses conseguiam levar seda, ouro e porcelana Ming dos seus contatos entre Cantão e Macau português. Além de especiarias e outros produtos das suas redes comerciais do Oceano Índico e do Sudeste Asiático. Com um comércio tão lucrativo quanto esse, é claro que os outros países da Europa, cedo ou tarde, ó, iriam crescer o olho para cima desse comércio. E foi o que aconteceu. Os britânicos e holandeses chegaram para lucrar com o comércio com o Japão desde os primeiros anos do século XVII. E foram autorizados pelas autoridades japonesas a negociar. Mesmo que os portugueses em Nagasaki tentassem executar os seus rivais europeus como piratas. Apesar da nova concorrência, os comerciantes portugueses em Nagasaki continuaram a prosperar durante mais de três décadas. Até que aquilo que era bom se acabou-se. As relações com o Japão começaram a azedar a partir da década de 1630. Quando o governo japonês, o shogunato Tokugawa, começou a deter navios portugueses que chegavam até Nagasaki. Os confiscos foram resultado direto do sequestro de um junco japonês por um capitão espanhol. Como Espanha e Portugal estavam na época unificados, os japoneses tratavam os navios de ambas as nações da mesma forma. Os shogunzi puseram então um embargo comercial aos dois reinos europeus. Um representante foi enviado de Macau ao Japão em 1630, um certo Dom Gonçalo de Silveira. Ele tinha como objetivo tentar negociar o levantamento da proibição. O emissário demorou quatro anos, mas finalmente o governo japonês consentiu em retomar o comércio com os portugueses. Mas seria uma volta temporária. As coisas pioraram e muito para os portugueses em 1639, quando dois dos seus navios regressaram a Macau, com a perturbadora notícia de que não lhes tinham sido autorizados a baixar âncora e descarregar em Nagasaki. Os shoguns Tokugawa mudaram formalmente a sua política de comércio exterior. À medida que os líderes militares do Japão começaram a suspeitar dos estrangeiros e da propagação do cristianismo, todos os portugueses foram expulsos do país e o comércio foi interrompido. Mesmo os japoneses no exterior não foram autorizados a voltar para casa. E se tentassem, a execução os aguardava. O catalisador para esta expulsão foi a rebelião de Shimabara, de dezembro de 1637 a abril de 1638. O shogunato culpou os cristãos pela revolta na península de Shimabara em Kyoshu. Embora muitas das pessoas mortas durante a revolta fossem cristãs, eles não foram os causadores da revolta. A revolta se deu por conta dos camponeses, que ficaram insatisfeitos com o aumento dos impostos. E eles não estavam preocupados com questões religiosas. Portugal enviou representantes ao shogun Tokugawa para tentar uma reabertura do comércio em 1640. Mas os quatro representantes acabaram sendo presos, julgados, condenados e mortos. Inclusive, 57 outros tripulantes que estavam com eles também foram mortos. O comércio entre Portugal e Japão nunca mais foi reabilitado. O governo português até enviou um novo embaixador em 1647, mas não deu em nada. Felizmente para esse embaixador eles não pegaram ele, prendê-lo, julgaram e condenaram. Porque ele acabou voltando lá para Lisboa, sem salvo. E talvez morto nas calças, né? Este período de isolamento cultural, conhecido no Japão como o período Sakoku, que significa nação acorrentada, continuou até meados do século XIX. Apenas um pequeno número de comerciantes holandeses foram autorizados a permanecer na baía de Nagasaki. Os holandeses não podiam deixar a ilha sem a autorização expressa do shogun e parecem ter sido tolerados porque não tinham interesse em difundir a sua religião. Só em meados do século XIX é que os europeus, especialmente os britânicos, e claro, os estadunidenses, voltaram a viver e a comercializar com o Japão. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Este vídeo aqui vai casar com aquele vídeo lá do Shogun, que eu já lancei tempos atrás. Eu demorei para lançar este vídeo porque eu acabei pegando uma gripe, estou aí acho que 14 dias gripado e essa gripe não sara. Agora que ela deu uma melhorada, deu uma baixada, estou menos rouco, estou menos fã, porque eu também estou dando aula, né? E aí eu fico rouco e não dá para falar. Então agora que deu uma pausa nessa gripe, ainda estou com catarro, essas coisinhas assim, mas consegui narrar este vídeo, gravar, para lançar para vocês. Outra coisa, comenta aqui se eu deixei alguma coisa de fora ou se eu cometi algum erro grave, comenta aqui que eu posso ler o comentário de vocês e consertar em um vídeo futuro. Eu pretendo lançar outros vídeos, por exemplo, Tokugawa. Eu pretendo lançar um vídeo sobre o Shogun Tokugawa e os Shoguns mais antigos. Também Vasco da Gama, eu pretendo lançar um vídeo sobre ele. Então comenta aqui qual que você quer primeiro. Vasco da Gama, Shogun Tokugawa, outras coisas sobre o Japão, outras coisas sobre o Império Japonês. Comenta aqui que eu estou aberto à ideia que a gente tem que lançar vídeos novos. No mais, está curtindo os vídeos da viagem que eu fiz para a Europa? Comenta aqui, porque segunda-feira tem vídeo novo. Ou se você ver em um vídeo futuro, já deve estar lançado aí. Outra coisa é que não esquece de deixar o joinha. Se você não for inscrito, se inscreva e considere ser inscrito no Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou! Música 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 Música